Chegou a melhor época do ano e dado é melhor do que assistir filme natalino na época de Natal. Eu separei 5 filmes de comédia romântica bem levinhos pra vocês assistirem nessa que é a melhor época do ano, na minha opinião. Aqui do lado estão aparecendo os membros aqui do canal, se você também quer ser um membro e quer me ajudar ainda mais, custa só R$ 2,99. É isso, vamos pra essa lista. A primeira dica é um dos grandes filmes da minha vida, chamado Um Homem de Família. Ele é um filme clássico, né, lançado em 2000. Eu acredito que muita gente aí já tenha assistido, mas é um filme que eu amo. Marcou a minha infância e adolescência e é por isso que eu precisava trazer ele na lista. Ele é um filme lá de 2000, realmente já tem mais de 20 anos, mas é um filme lindo, um filmaço pra assistir em época de Natal. Em Um Homem de Família nós vamos conhecer Jack Campbell, que é um investidor de Wall Street, extremamente bem sucedido. Mas o seu estilo de vida é solitário e centrado no trabalho. Na véspera de Natal, após uma discussão com a sua ex-namorada Katie Reynolds, Jack se vê em uma realidade paralela. Ele acorda em um subúrbio como um marido e pai de duas crianças, levando uma vida completamente diferente da que ele tinha. Confrontado com a sua nova existência, Jack se esforça para se adaptar ao papel de marido e pai de família, trabalhando em uma loja de pneus e vivendo uma vida modesta com a sua esposa Katie e os seus filhos. Enquanto ele tenta entender essa nova realidade, Jack começa a questionar o que realmente valoriza na vida. Um Homem de Família vai mostrar que nem tudo é dinheiro. Esse homem, esse protagonista, o Jack, tinha tudo o que ele queria, ele morava no melhor local de Nova York, era extremamente bem sucedido, mas era sozinho. Na outra realidade, ele acabou dando certo com essa ex-namorada dele, teve filhos e no final das contas, ele começa a perceber o que realmente importa na vida. Um Homem de Família tem uma narrativa envolvente e umas reviravoltas bem emocionantes, além de ser engraçado em vários momentos. Esse filme é uma experiência bem agradável e até edificante para aqueles que apreciam histórias de redenção, amor e autodescoberta. Se você está procurando um filme encantador, vai lá dar uma chance para o Homem de Família, que está disponível no Paramount Plus, o streaming da Paramount. A segunda dica é uma chance para amar, filme de 2019, que inclusive já passou até algumas vezes em televisão aberta, mas é um filme que eu amo. Ele traz a Emilia Clarke, de Game of Thrones, como protagonista que, na minha opinião, é o melhor filme natalino dos últimos 5 anos, por aí. Eu adoro esse filme, adoro a atmosfera dele e realmente consegue traduzir essa vibe natalina que a gente tanto ama. A história gira em torno de Kate, uma mulher britânica com uma vida conturbada e repleta de desafios. Trabalhando como um elfo em uma loja de natal, a sua vida passa por reviravoltas quando ela conhece um cara chamado Tom, que é um homem bem misterioso, mas também muito encantador. Através de relacionamento inesperado, Kate começa a ver o mundo com novos olhos, reconstruindo laços perdidos e redescobrindo a alegria do natal. Uma segunda chance para amar oferece uma história recheada com a magia do natal. Embora suas críticas tenham sido mistas, o filme apresenta uma mistura encantadora, na minha opinião, de humor, romance e uma belíssima trilha sonora, criando um clima natalino autêntico e tocante. Uma segunda chance para amar é uma opção cativante para os amantes de comédia romântica que buscam uma história encantadora para o clima natalino. É bom assistir principalmente quando você está com seu par romântico. Se você gosta da Emilia Clarke e gosta de um filme repleto de magia, vai lá dar uma chance para ele. O filme infelizmente foi removido da Netflix recentemente e eu acho que vai voltar em breve, mas você consegue achar ele facilmente na internet. Basta escrever uma segunda chance para amar online e dar o play. A terceira dica é perfeita é A Mãe 2, que está disponível tanto na Netflix quanto no HBO Max, então é um filme mais fácil de achar. E ele traz a Kristen Bell como protagonista. Ela que é muito famosa pelas séries The Good Place e Veronica Mars, por exemplo, então é uma atriz conhecidíssima e muito engraçada. Quem conhece já dá para perceber que esse filme aqui é bem voltado para a comédia. No filme, sobrecarregadas pelas exigências natalinas, Amy, Kiki e Carla são surpreendidas por inesperadas visitas de suas respectivas mães antes do dia 25 de dezembro. Cada qual a sua maneira, Ruth, Sandy e Isis abalam emocionalmente as herdeiras e deixam a naturalmente estressante época do Natal ainda mais difícil, induzindo novos atos de rebeldia por trás dessas imperfeitas mamães. Apesar de não ter o romance como foco, Perfeita é A Mãe 2 tem muito romance também, mas principalmente comédia. Dessa lista aqui é o filme que você mais vai dar risadas. É um filme engraçado que traz um ótimo elenco, principalmente por parte da Kristen Bell. As mães também são hilárias, vocês vão gostar de assistir, principalmente em um dia que quer ver algo mais levinho e recuperar essa nostalgia do Natal. Alguém avisa, filme que eu já falei aqui no canal que traz a Kristen Stewart como protagonista, mas dessa vez é mais voltado para um drama romântico. Tem uma comédia romântica, sim, é claro, mas tem um draminha ali que no final das contas vai até falar mais alto. Nós vamos ver um romance LGBT entre duas mulheres. Alguém avisa nos leva em uma jornada de descobertas e aceitação durante a época natalina. Abby planeja pedir a mão de sua namorada, a rapper, em casamento durante o jantar de Natal com a família dela. No entanto, um segredo essencial vem à tona. A família de rapper não tem conhecimento de que ela é gay. Esse fato desencadeia uma série de eventos que levam Abby a questionar o relacionamento e as pessoas que ela acreditava conhecer tão bem. Alguém avisa é uma jornada emocionalmente rica que explora temas como aceitação, amor e principalmente autodescoberto. A química entre as duas atrizes que fazem casar o principal no filme é muito boa, fazendo com que essa mistura equilibrada de humor ácido e emoção seja muito interessante de assistir. No entanto, é importante ressaltar que o filme mergulha em questões sensíveis e pode evocar algumas emoções intensas em algumas pessoas que for assistir. Ele traz essa narrativa que é bastante delicada sobre aceitação familiar, sobre casamento gay e tudo mais. O filme foi bem elogiado pela crítica, tendo mais de 80% de aprovação lá no Rotten Tomatoes e o grande destaque foi justamente a atuação da Kristen Stewart. Se você está procurando um filme natalino de romance gostosinho de assistir, com temáticas muito importantes sobre amor e aceitação, vai lá dar uma chance pra ele na Netflix. E a quinta e última dica é Encomenda para o Natal, com certeza o filme mais desconhecido dessa lista aqui. Ele está bem escondidinho lá na Netflix, é um filme original da plataforma e o interessante é que ele é um filme polonês. Você que nunca viu um filme polonês na vida, essa aqui é a sua chance. É um filme bem gostosinho de comédia romântica, daqueles bem levinhos também. No filme é véspera de Natal e todo mundo quer saber dos presentes, mas após ter o trabalho sabotado por um colega, alguns pacotes foram para os lugares errados e a entregadora e um cliente prestativo precisam correr para entregar os presentes de Natal. Encomenda para o Natal é um filme que traz uma trama romântica muito gostosa e alguns clichês, é claro, afinal de contas estamos falando de comédia romântica natalina. Mas o filme tem diferenciais, principalmente por conta das histórias dos personagens coadjuvantes que são bem interessantes. Ele também é uma ótima opção para quem quer fugir daquelas produções dos Estados Unidos. A gente é muito acostumado a ver apenas produções natalinas americanas e Encomenda para o Natal foge totalmente desse clichê. Vai para um país que o Brasil não tem tanta conexão assim, que é a Polônia, e isso deixa a trama ainda mais interessante. Se você gosta de filme natalino, de comédia romântica gostosinho de ver, vai lá dar uma chance para Encomenda para o Natal. Mas aí, você gostou dessas dicas? Vai querer ver esses filmes? Não vai? Comenta aí para a gente saber, vamos conversar sobre eles. Lembrando que logo aqui embaixo estão aparecendo as minhas redes sociais, eu converso com todo mundo que vai conversar comigo, não deixa de me seguir, lá tem postagem todo dia também. E também está aparecendo o botão de se inscrever e ativar o sininho, que é muito importante, não deixa de fazer isso, aqui tem vídeo todo dia, eu sei que você vai gostar do canal. É isso, muito obrigado e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Costa Transcrição e Legendas por Quintena Costa